Quartas de final da série D. Os duelos serão realizados neste domingo comente 0 ouvir texto 0 e 0 imprimir e comunicar erro fase final da competição. Neste domingo será realizado o primeiro jogo das quartas de final do confronto do campeonato brasileiro, da série D. Os times se afuniram ainda mais para saber quem irá às semifinais. Linense x São José. O Linense fez dois jogos difíceis nas oitavas de final. A vitória em casa, no primeiro jogo, por 3 a 2 fez a diferença no resultado final. São José, por sua vez, defendeu a classificação na segunda partida, mas com apoio dos torcedores e comemorou a passagem de fase. O duelo será, às 19 horas, no Gilbertão, São Paulo. 13x Caxias. O 13 conseguiu uma classificação no Sufoco, fora de casa, diante do Iporá, em Goiânia. O time de Caxias também teve dificuldades, mas junto de seus torcedores decidiu a classificação para a próxima fase, na vitória sobre o Berlândia. A partida inicia, às 16 horas, no Almedão. Ferroviário x Campinense. O Ferroviário não teve dificuldades fora de casa e venceu sem problemas o Autos por 4 a 2, e passou sem problemas. Do outro lado, o Campinense foi aos pênaltis, com o Brasiliense, para levar a classificação. O duelo entre as equipes será, às 20 horas, no Castelão, Ceará. Imperatriz x Manaus. O Imperatriz venceu os dois jogos contra o Motoclube e garantiu a classificação para os alvirubros. Do lado do time de Manaus, a situação foi mais difícil, contra o Rio Branco, pois a disputa para as quartas foi as penalidades. Na colina, os donos da casa perderam e tiveram que buscar o triunfo na sorte. O duelo entre Imperatriz e Manaus acontece, às 18h30, no Free Epifane. Comentário 0 sair. Escreva seu comentário. 960. Escreva seu comentário. Escreva seu comentário. Compartilhe, Facebook, Twitter, receber respostas por e-mail, comentar ao comentar. Você concorda com os termos de uso todos mais curtidos? Escolha do editor página 1 de um anterior próximo aos comentários não representam a opinião do portal. A responsabilidade é do autor da mensagem. Leia os termos de uso. Leia os termos de uso.